Na cidade de Rubim, no Vale do Jequitionha, um homem e o sobrinho dele foram presos como suspeitos de planejar e matar um homem em um bar da cidade. O homicídio foi registrado no mês de janeiro. Na época, o MG Record noticiou esse caso. Por outro lado, o repórter Miguel Brás noticiou também pra gente. Lembra, Miguel? Boa noite. Ei, Saulo, ótima noite pra você. Para quem está em casa acompanhando a gente pelo MG Record, de acordo com a Polícia Civil, os mandados de prisão contra o homem de 50 anos e um jovem de 19 foram cumpridos nessa segunda-feira na cidade de Rubim. Os homens são apontados como os responsáveis pela morte de um homem de 27 anos. O crime foi registrado no dia 29 de janeiro deste ano. As investigações da polícia apontaram que a vítima estava em um bar quando o rapaz de 19 anos chegou e os dois começaram uma discussão. O tio do jovem, ao ouvir a situação, se aproximou do bar e efetuou um tiro na cabeça da vítima. Ainda de acordo com a investigação da polícia, a motivação para este crime está relacionada com uma vingança em virtude dos conflitos entre os dois homens. A Polícia Civil informou que os envolvidos foram encaminhados para o sistema prisional após todos os procedimentos legais. O inquérito policial, que está a cargo da 3ª Delegacia Regional de Polícia Civil de Almenara, segue em andamento para completa elucidação do fato. Saulo